E aí 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 Alô Alô começando aqui novamente a volta dos que não foram e aí galera E aí galerinha estão com estão de Buenas pessoal que já tava aí na livezinha de antes eu não aguardo e me sei bem rápido até em hoje eu consegui tempo recorde aí sim é assim que eu gosto na Girit na Girit já que a gente é doido mesmo já vamos iniciar aqui na loucura ó deixa eu ver a galera que tá chegando Wesley Will, DBL fã clube, Paísinho e Paizão, Lauan, Joel Soares, Gabriel Pereira, Gabriela Ribeiro, Paulo, Kelvin, Alisson, II, nunca nem vi, rolou, cadê, irmão, Sidani, Ryan, João Pedro, Dani Gomes, Elaine, RD Gameplay, João Vitor Lacerda, Matheus Gamer, Bob Marley, Dani Gomes, JP Soccer, Gabriel Costa, Matheus Gamer, Baratarau, Lima, Lucas, Davi Braga, Douglas, Notch, Gifortnite, K1, CT, Ryan Loco, bravo, bravo, só a galerinha tá pesada aí cheirando a loucura mas enfim galera explicar aqui então do que se trata essa livezinha extra aqui de hoje enfim o pessoal que tava aí ontem que me viu fazendo a livezinha do do Nintendo Switch da skin exclusiva eu acabei falando sobre isso bem rapidamente mas eu não dei muitos detalhes que juntamente ao Switch praticamente na mesma semana eles lançaram duas skins exclusivas que foi a skin exclusiva do Nintendo e a skin exclusiva do Xbox One S como vocês sabem como eu fico falando toda live toda live de exclusiva eu tenho um amigo que mora lá na Espanha e me ajuda a conseguir esses conteúdos adicionais antes para trazer vídeo também faço coleção de skins mas eu gosto bastante e hoje galera a gente vai jogar aqui no Xbox quanto tempo em quanto tempo eu não jogo no Xbox agora com a skin exclusiva do Xbox One S S ou acho que é o S ou X acho que é o S é o S que é a E1 olha só que skin braba eu amei essa skin galera skin verdinha deixa eu mostrar aqui mais detalhes só cadê olha só se chama E1 design atemporal parte do conjunto E1 olha só olha que braba como a skin do Switch essa skin aqui do Xbox ela também é uma recolor é só mudança de cores de uma outra skin que é essa daqui ó deixa eu colocar aqui também para vocês verem a comparação que é a critério ó a critério aqui azul com roxo e a E1 é branca com verde mil vezes melhor não olha só cagaram feio nessa skin aqui ela nem tão bonita assim bem mais ou menos mas fizeram um trabalho bacana eu acho que diferentemente da da suíte a da suíte para a outra a outra que é a modificação de cor ela tem bem mais detalhes mas eu acho que entre as duas aqui não tem nenhuma mudança nos detalhes não deixa eu ver vamos ver com calma se eu consigo ver alguma diferença aqui além da cor acredito que não acredito que nessa skin aqui mudou só a cor mesmo olha só olha só brabo em brabo 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 gostei gostei Matheus muito melhor verdade Matheus mil vezes mil vezes ainda mais que eu gosto para caramba de verde para mim tá 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 ótimo tá ótimo eu acho que é melhor só que a gente viu só que é né o cara tá tá não querendo ficar então é comprando o x-bocs novo mesma coisa do Switch, mesma coisa do Nintendo, quer dizer do PS4 Pro, mesma coisa do Galaxy, é uma skin exclusiva para quem comprou um console novo, eu fiz esse esquema com meu amigo lá do da Espanha show, show, show olha só brabo, hein, brabo, brabo gostei, gostei a gente tira essa daqui, ah e não é só isso, calma lá, é um conjunto, é um conjunto eu tenho também a picareta olha que picareta maravilhosa olha aqui não mostra, mas ela tem um efeito uns raios bem brabos ela mostra tipo tem tipo uns efeitos verdes, é bem diferenciado esse skin aqui parece a skin do ômega, né, deixa eu ver se eu acho aqui a skin do ômega, olha só bem, na verdade é a skin do ômega, só que verde ah, parece que o sonho é diferente também é a skin do ômega verde não, é a mesma coisa só mudou a cor mesmo muito brabo, muito brabo essa picareta aqui e essas da Delta também sem comentários, olha que braba olha só, olha só adorei, adorei, amo verde adoro as skins verdes e essa aqui do Xbox claro, né, todo o layout do Xbox toda a marca do Xbox é verde, né eles tinham que fazer nesse padrão branco com verde que é exatamente como o console é, né o Xbox One S ele é exatamente dessa cor é branco com verde olha só que top gostei, gostei, hein e além disso veio dois mil V-Bucks pra complementar ganhei uns dois mil V-Bucks free aí não free mas, mas, mas ganhei, né por ter por ter pego o console show, galera show, show, show então, já vou puxar umas partidas solos aqui pra gente ver em jogo como é que é dá aquela testada não joguei ainda deixei pra ver aqui em primeira instância tipo, joguei só no parquinho pra pegar a miniatura, né mas não, não vi direito ainda vamos ver os detalhes juntos agora show, vamos ver também se agora eu tenho mais sorte aqui no Xbox, né porque no PC ali com uma liposa a gente tava num azar mas num azar que tava dando pra levar uma partidinha, velho ficamos inseguros numa outra hora ali porque eu emocionei todo mas foi o máximo que deu tá brabo, tá brabo hoje, a galerinha tá estralando na gameplay ios mio Matheus gameplay e pra PS4 tem Vulturner? tem Matheus tem sim é o Royale Bomber eu tenho ele também depois eu mostro aí pra quem ainda não viu olha só brabo, hein olha os rastros verdes que maravilha de skin linda, linda ó da hora da hora da hora gostei 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 nervoso, nervoso será que a galera vai se emocionar com essa skin aí ou nem? eis a questão eis a questão olha só olha só Elaine, Johnston comprou o novo Xbox? sim Elaine só que não chegou pra mim ainda porque vem lá da Espanha eu tô fazendo esse esquema aí com o meu amigo lá da Espanha ele compra antes lá pra mim e aí ele me passa o código o console leva um tempo pra chegar mas, mas, mas ainda tem perigo da alfândega, né é mó complicação mas pelo menos o código ele pode me mandar instantaneamente antes qualquer ouro você compra o Xbox? sim, Poker sim, sim, sim eu já eu já tinha na verdade quer dizer, eu tô jogando no meu antigo eu tô jogando no meu normal aí eu comprei o S lá com o meu amigo da Espanha e vai chegar pra mim depois mas eu já tô com a skin antes pra já ter, né peraí, eu tava vendo nos comentários aqui nem, nem muita atenção caiu gente aqui do meu lado deixa eu ficar bem esperto aqui e, não dá um molinho de início não peraí, nossa essa espidade tá toda zoada aqui, velho eu esqueci de arrumar meu Deus, que molinha eu esqueci de arrumar vai, calma esperar que ninguém vem aqui em mim vai dar tudo certo deixa eu ficar modo ratão ativar aqui peraí nossa a construção tá zoada como que constrói desse jeito, velho eu nem lembro ok, ninguém viu nada ninguém viu nada pronto tá perfeito, ó perfeito eu reconstruí a casa deixa eu arrumar aqui aqui eu uso oito aqui seis aqui vinte ai meu Deus do céu esqueci, esqueci de arrumar as coisas porque eu coloquei minha conta principal aqui no Xbox que eu tava usando na secundária pra eu colocar todas as skins exclusivas numa só depois só em novembro que eu vou fazer aquela parada lá de mesclar as contas que eu tô falando aí a tempo já correndo disparada sim não 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 peraí mandar material não pegamos automaticamente sim consumir isso à direita vamos ver vamos ver acho que é isso, né peraí corrente disparada sim pô acho que é isso acho que é isso aqui vamos lá configurar no meio da partida aqui que nem um moleque doido eu só arrumei o áudio aqui profissional de construção show aqui Brasil show pronto, pronto é isso é isso sorte que ninguém veio aqui em mim muita sorte não peguei a pump cadê? ela tá ali Deus meu tenso 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 vou botar aqui o esquema né do Xbox faz um tempinho como jogo no controle do Xbox aquela acostumada padrão aqui e partiu partiu destruir fica triste se eu não ganhar hoje já fiquei pistola com os espantalho aqui não olha por algum motivo eu sinto que a sensibilidade do controle do Xbox é maior do que a do PS4 é um pouco difícil dar uma controlada top aqui na realidade não tá nada top tá bem rapidão mesmo que eu tenha deixado o 8 nossa tinha um shieldinho aqui embaixo que tristeza mas enfim vamos pra cima e testar na marra mesmo nossa tá ao contrário onde será que os cachorros loucos estão pegar isso aqui top é tô pressentindo que vou precisar usar a sensibilidade um pouquinho mais baixa aqui no Xbox que eu não tô acostumado então vai ter que ser vai ter que ser será que a galerinha tá aqui ainda eu tinha visto o maluco cair na casa do lado não sei se eu tô doido eu arrisco dizer que sim vamos caçá-lo mesmo assim eu perdi uma hora ali arrumando sensibilidade eu tô com o shield eu gostei eu ficava um pouco decepcionado antes de ter achado o shieldinho só só tem o Xbox dá pra me pegar um código porco panda então acho que não é quer dizer não acho não certeza no Xbox normal não é uma versão em parceria com o Fortnite nova que eles lançaram infelizmente não dá pra comprar aqui no Brasil ainda foi meu amigo da Espanha que não ajudou mas logo mais deve vir acho que vai vir primeiro aí no Playstation porque lançou já o tempo se quem tiver oportunidade é assim que eu recomendo se tiver algum familiar algum amigo por lá lançou na América do Norte e na Europa pelo que eu sei se tiver familiares ou amigos é a solução é a solução eu acho que o maluco não tá mais aqui na cidade não também não luteou nada tudo isso né todos os locais que eu tô passando tá tá limpo pegaram pegaram de nada ahn eu tenho direito essa skin eu comprei na Suíça as versões antigas não galera é uma versão nova lançou lançou essa semana se vocês pesquisarem no Google Xbox é um bundle exatamente como tá aí no título vocês vão achar no próprio site da Microsoft o bundle exato que eu comprei mesma coisa o Nintendo mesma coisa o Playstation eu acho que agora acabou né já saiu o pacote do Playstation do Xbox do Nintendo do Galaxy agora se for lançar só do iPhone mas eu acho um pouco difícil acho um pouco difícil aí por fazer alguma coisa show é esse cara que tava aqui já vazou a tempo já sorte minha sorte minha ficar tranquilinho já ir acostumando aqui com acessibilidade no Xbox nossa a safe já tá com medo de eu correr perninha pra quem tem Elayne posso jogar contigo Jonas nunca tive a oportunidade de tirar um X1 então Elayne eu vou fazer mais lives aí também jogando no parquinho fazendo os Build Battles lá e vão ter cada vez mais só não tava fazendo nas últimas semanas aí porque eu tava com problema no meu PC tava tenso pra configurar ontem também tive problema com com áudio pessoal que tava aí lembra o sacrifício que foi pra conseguir escutar a galera porque agora eu tô usando um setup novo aqui eu uso dois PCs pra stream um eu jogo outro eu streamo assim eu não perco nada de desempenho no meu PC principal é um sistema até comum conseguir configurar tudo a plástica captura foi um sacrifício mas eu consegui agora tá tudo certo eu vou começar a fazer com mais frequência as lives com os inscritos pode deixar pode deixar galerinha que já tava na live antes e for vendo o pessoal chegando agora perguntando como consegui a skin se conseguirem dar um resumo vai me ajudar senão vou ter que ficar explicando um milhão de vezes como mas resumidamente eu comprei o bundle novo do xbox com a ajuda do meu amigo que mora lá na espanha que o bando que dá essa skin aqui mesma coisa dos outros das plataformas o negócio aqui tá brabo hein peraí ele tá ali não tá aqui embaixo dá esse sniper aqui que eu quero agora tá snipando alguém muito concentrado aqui velho agora eu pra achar esse maluco se o maluco já aproveitou pra fugir né que eu acho mais provável acho que esse maluco tá aqui não foi sim embora não tem mais ali eu que tô doido tá uma treta federation aqui o cara tava tipo tentando sniper aqui ele desce olha como é que tá brabo aqui tá dentro não pra cá atira de novo acabei de chegar tá tá dentro mesmo tá dentro não nossa tem é tudo velho olha só tá lotado aqui tem maluco aqui dentro bem escondidão ali eu vou nesse aqui primeiro não queria sair daqui de cima mas vou ter terei você obrigado deu maluco ó deixou o loot ai meu Deus eu não tinha visto velho o cara tava camuflado what the fuck deixa eu sair daqui ah eu quero refe de caça isso aqui brabo brabíssimo loot aqui hein vou ter que deixar esses troços aqui pra trás porque tenso agora esperar o maluco que tava aqui dentro sair ou ir lá mesmo ah não vai ter que sair porque a safe a safe não está ao favor eu vim pra cá ou melhor posso esperar ele aqui posso esperar ele aqui sem problemas saia do seu casulo se tiver por ainda eu não queria que esse maluco pegasse meu Deus emocionei 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 brabo peraí o maluco atravessou brabo as minhas construções ali fiquei nervoso chudão cadê o chudão tá aqui é só a vida que não vai dar pra recuperar a vida vai ser tenso mesmo o outro loot que eu tinha deixado era pra cá né a safe comeu ele e ele não tinha acho que não tinha acho que ele não tinha é tá aqui não tem bandagem deixa eu pegar bandagem só show emoção emoção das bravas só bandagem já tá bom e levar um chudinho mesmo gostei gostei nossa mais treta pra cá é o negócio que tá fervorento peraí não não matem ainda tchau tchau Tchau. Tchau. Meu Deus! Meu Deus! Como? Fiquei pistola mesmo Caraca Caraca, o maluco Escapou de todas as trepes Tá doido Como que conseguiu fazer isso? Eu tinha que ter atirado no outro cara, velho Acabei escolhendo a pessoa errada Pra matar antes Ai, que droga Ai, que droga Mas tá bom Primeira partidinha Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Esquecer isso aí Triste, triste hora de vida O cara tava com 10 kills Sim, Gainesville, tava brabo O cara sabia exatamente como escapar De todas as minhas trepes Nenhuma, nenhuma pegou nele Quer dizer, só a primeira E aí E aí ele desceu lá pra se curar Bravo, brabo Triste história de vida Vamos, você vacilou Vacilei Eu deveria ter É porque como eu tava sem munição Eu tentei finalizar ele na trepe logo Eu tinha que... Não sem munição As armas estavam descarregadas Não tava... Quando eu caí em cima dele Eu não conseguia atirar Tava mirado nele pra matar ele de 12 Mas eu não consegui Consegui atirar de 12 Porque tava tudo descarregado Já saiu tudo antes Bom, mas enfim Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Ver se essa skin aqui vai dar boa Temos que eu nara Temos que eu nara Nossa, muita gente pega aqui Nossa, esse... Esse glider é bonito Bonito mesmo Parece que os caras tão baixos Então eu vou conseguir cair na casa Eu acho, né? Esse aqui tá baixo Brasileiro Tem mais gente chegando Ai, ai Tá um pouco brabo aqui Nossa, não vou conseguir cair na de cima Isso é muito ruim Tem Não tem aqui também Aqui tem Ah, não me mata não Só o pó, hein? Tem que bom aqui Talvez tenha Ah, isso sim Tá tenso Tá tenso Lutino não ajuda Não fui eu que vim aqui Tá tenso Tem um ratão aqui embaixo Não vai sair daí tão cedo Não vai ser hoje Não vai ser hoje E cadê a outra galera? Não estamos trezando pra lá, não? Fica todo mundo aqui? Só queria uma doze, velho E se em doze pra cima desse cara É suicídio? Deixa eu vim aqui Ah, tem uma doze ali, hein? Brabo, brabo Ai, ai, ai Onde será que esse cachorro tá? Doze Afe Será que tá aqui ainda? Opa, doze Gostei Gostei, gostei É, maluco vazou Meu Deus Errei tudo Chegou o outro aí também Ai, que saco Ah, me dá tempo Me dá tempo Se matem Se matem Não acerta um tiro de doze, velho Ah, maluco Morratão Ficou aqui embaixo Tá emocionado Finalmente Meu coragem Ou não Nossa Ah, brabo Meu Deus Que dificuldade Pra matar ratão Eu sou Eu sou mula Mas tá bom Eu ia ficar pistola mesmo Se eu morresse agora Mas Deu tudo certo Agora eu só preciso Urgentemente De shield Porque o ratão Antes me destruiu Opa, pump azul Nice Acho que deve ter mais baús pra cá Que não pegaram Vai dar boa Vai dar boa Será que eu nasce um chudinho Antes Se eu não achar Já uso De primeiríssima Mas pra cá Eu vim tudo Acho que eu vou usar Mais seguro Vai que aparece um atrasado Do Enem aí Ou alguém Fazer uma viagem Intensa E eu tomo Do Kokoro Mas não dá Não garantir Essa é a skin exclusiva Da Xbox One A promoção De 2.000 V-Bucks Essa é a mesma, Albert Essa é a mesma Exatamente É a skin aí Do bundle E.O.N 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 Não sei como pronuncia Essa aí É o título Na descrição O nome da Pra vocês acharem fácil Eu achei a skin Muito bonita Muito paca Olha só Que brava Muito brava Deixa eu pegar Aquela madeirinha Nossa Sei O carrinho Vai dar pra pegar Pelo menos Tem carrinho aqui não Merda Vamos Perninha pra quem tem Perninha pra quem tem Que eu acredito Também não tenho Muita bala de M4 Gastei muita ali Os malucos não tinham Também Nossa Acho que eu vou Tomar da safe Mentira Olha isso Não Queria passar Aquela casinha ali Mas parece que ela Não é safe não Nem aquela Triste Triste Perdi muito tempo ali Se eu tivesse matado Os ratão antes Teria dado ok Smug Você comprou lá Na loja? Não cara É a skin exclusiva Do console Vem o código e tal Que você coloca lá Na loja da Microsoft E ativa Bom Parece que não tem Nenhuma alma viva pra cá Já raparam tudo Nem adianta eu Historiar ali O melhor que eu posso fazer É ir ali pro lago Ah não Também não Olha quanta construção Tá difícil De loot Tá difícil Na última eu tava com o loot Mó top Tava destruindo Já E aí eu morro Daquele jeito Triste Complexo Complexo mesmo Bom Eu tive os recursos Por menos A próxima pessoa Que Opa Tem uma ali Tem uma ali Que eu já vi Me viu já Cachorro Você tá dando a volta Aí no mundo Pra tentar me Descargar Fingi então Que tá tudo certo Já si Já si Não aguentou Au Nossa Como que tem A mira tão boa Assim Como Será que ele tá me vendo Aqui no canto Bom Acho que ele vai Vim logo mais Porque a gente Nossa Safe Meu Deus Ah não Velho Nossa Se ele quebrar a construção Aqui eu tô morto Quebra não Quebra não Isso Isso Meu Deus Muita Vim Avadagem Ó, será que eu vivo? Acho que eu tomo Arrisco dizer que eu tomo Puts, velho, fui muito mula, velho Os caras tem a mira mil vezes melhor do que eu Me destrói Não tem mais também o troço aqui, né? Será que eu sobrevivo com essa bandagem? Eis a questão Aqui eu posso pisar Pise, né? Sem ficar travado Bom, vamos ver se eu consigo sobrevivo só com a bandagem Ah, mais bandagem Top Não Será que vai começar a dar mais dano agora? Eis a questão Eis a questão Sem largar o chudinho Não teve opção O maluco tá me observando ali, ó Só pra ver o meu fim Pra presenciar mesmo Enquanto eu vou me dar mal agora Ai, ai, ai Tá muito longe ainda Muito, muito longe Vai começar a dar dois de dano, quer ver? Ai, não Ai, não Essa não Estou frito Estou muito frito Vocês acreditam, galera, que eu sobreviva? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Vivo ou não? Sim ou não? Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Triste história de vida Para mim Mas se eu viver Eu vou sair na negativa, hein Sim Vivo, sim Ó, a galera confiou, hein Aí sim, galera Aí eu boto fé Aí eu boto fé Será, será? Também estou achando que sim, hein Vou sair dessa Vou sair dessa São e salvo Quer dizer, não são e salvo, mas Vou sair Uh Aí, para a tristeza do nosso amigo aí Deu boa Quer ver ele parar de assistir agora? Estou vendo, estou vendo já Não, o maluco confiou Ó, só Bravo, bravo Agora sim Bom, mereço ganhar essa partida, hein Mesmo que o O loot não tão top assim Acho que eu sofri muito Para chegar aqui Agora que não tem ninguém ali em cima Torcer O pessoal fazendo base ali, ó Ou estou tretando Ah, estou tretando Não vi pressão que tem alguém em cima Vamos sair daqui logo Deve ter um ratão aí sim Sorte que ele não Utilizou da vantagem Para Para me destruir Preciso de Lute Vida e shield Simplesmente tudo, né Preciso de tudo O custo também Não está tão legal Vou pegar essa vantagem aqui Deixar os moleques Tretar bravo ali Do jeito deles Ó, esse drop aí Acho que eu posso pegar esse drop Acho que a minha salvação Vai ser pegar o drop Vou ficar aqui nas redondezas Esperar ele Tem treta ali em cima da montanha também Todos os lados Todos os lados estão bravos Torcer para os caras estarem, tipo Ocupados Na tretação Brava Me deixar em paz aqui Para pegar o dropzinho De respeito Ó, caramba Não fechei Caraca, velho Não dá Lógico Eu tinha que perder O pouco de shield Que eu tinha, né Para o maluco da montanha Af Af Af, que azar É muito azar O que mais tinha? Caiu, né Agora é só isso mesmo Nossa Cadê o maluco? Deve estar lá Deixa eu vazar daqui Meu Deus Todos os lados Virei sanduíche Deixa eu vazar Deixa eu vazar Tentar pegar esse resto de loot aqui Ninguém aqui não, né Por favor, não Ah, tem maluco ali Mas acho que ele não me viu, não Ah, tentei roubar Eita, velhé Voltei para o perigo Voltei para a Treta Treta Faza Será que dá? Não Por essa eu não esperava Tinha um rato ali E me emocionou bravo Nossa Que merda Que merda Deu ruim Deu ruim Pesado Nossa Triste, triste Mas eu confio Uma hora vai dar Uma hora vai dar Segunda partidinha Vamos para a terceira Matheus Renan Esse maluco Não vê o chat Como assim, Matheus? Lógico que eu vejo Só não dá para ler tudo Galera Eu já expliquei aí antes Várias vezes No início da live Comprando o Xbox novo Galerinha que já Escutou antes Por favor Tenta Tenta colocar um resumo Nos comentários Para a galera que está chegando agora Para dar aquela Explicada braba Mas resumidamente Eu comprei o Xbox novo O bando do Fortnite Um amigo meu da Espanha Me ajudou Só lançou na América do Norte Na Europa Por enquanto Mesma coisa Das outras skins exclusivas Do Galaxy Do Royale Bomberla Do PS4 O do Nintendo De ontem também É o mesmo esquema Olha, olha Brabo DJ Gaming O que você achou Desses skins Jonas Curti pra caramba DG Não DJ Meu Deus Curti muito Velho Eu gosto Das skins Das skins Que tem o Esse conceito São desse esquema De cores Gosto muito Das skins Verdes E é um dos principais Motivos Para eu ter Amado Essa aqui Tipo Eu ainda acho A do PS4 E a do Da Samsung Melhor Comparando as skins Exclusivas E essa aqui É basicamente Só uma Skin De outra cor Que já tem Uma skin Dessa A Critério Que ela é azul Com laranja Mas eu achei Que essa skin Caiu bem melhor Nesse esquema De cores Aqui Branco Com verde Bem 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 mais Da hora O maluco Ali Eu também Não consigo Ver os comentários O tempo inteiro Galera Na treta Aqui É Tenso Se eu Se eu fico Desatento Aqui Eu morro Se eu já morro Normal Imagina Se eu Não tiver Prestando Atenção Se eu morro Já morro Fácil Tipo Põe qualquer No pão Assim Imagina Se eu No meio Da treta Eu fosse Tentar Ler os comentários É bravo Eu tento Mas É complexo Ser duas coisas Mas Opa Bravo Tô bravo Tô bravo Tô bravo Agora Gostei de ver Esse loot Inicial Rai Lito Mano Essa skin É zoada Ah Eu gostei Cara Eu gostei Por mais que seja Só um reaproveitamento De um outro skin Né Como o pessoal Manja O pessoal Das antigas Sabe que eu gosto Pra caramba De verde Tudo No GTA Meu é verde Eu sempre falo Que eu gosto Dos skins verdes Essa aqui Caiu Que é uma beleza Todo O conjunto Completo Não só Esse Tem essa Que é uma Deveit Mochila Né Isso Porque eu fiquei Meio Só A Criterion E a Oblivion Que chama Né Que é a skin Lá Do ômega Elas tem Mochila Essa aqui Não tem Oh Fuck Ai Caramba Olha só Fico desatento Do segundo E não Escuta o maluco O maluco Veio pra cima De mim De mim Que nem Um cachorro Louco Mesmo Quase Que eu morro Ele me deu Uma bala Que eu perdi 90 80 Por aí Mais ou menos Não vi Certinho Mas foi uma balaça Tava de pump Tava de pump Né Pump azul Ainda Nervoso Nervoso Mas era esse maluco Só aqui Tudo certo Agora dá pra ficar mais tranquilinho Não tô tranquilo Assim Mas Bem melhor do que antes Com gente aqui Nas redondezas Bora lutear o resto De campos Ah não Tem mais gente sim Ah é Tem gente lá Na parada Né Negócio ali Pode ser Pode ser Que venha pra cá Mas não sei Ficar ligeirinho aqui Pra não tomar Despercebido Ah valeu aí Marataral Que tá explicando Pro pessoal aí Que tá chegando agora Como que eu consegui Minha skin Ajuda pacas Senão preciso Ficar Explicando Mil vezes Não que eu me importe Por mim Eu ficar A live toda Falando Mas é que Tem que Concentrar aqui Também Né Na gameplay Senão Não dá ruim Maluco Luteou Foi nada Foi direto Pra cima de mim Tava muito Cachorro louco Pro meu gosto Fiquei triste Mesmo ter perdido Meu shield Gostaria muito De achar Shieldão Agora Lezinho Você tem A vanguarda Putz Não sei Qual skin é Pelo nome Assim eu não consigo Não consigo saber Juarez Onde você comprou Na Espanha Um amigo meu Me ajudou a comprar lá Me passou o código Antes Já tô aqui Com a skin Antecipado Não sei Não vi Ninguém Ainda No No youtube Com essa skin Já viram galera Olha aqui No meu canal Que vocês estão Vendo primeiro Tanto a skin Lá do Nintendo Quanto a do Xbox Arrisco dizer Que eu tô sendo Primeiro Pelo menos No Brasil A gringa Deve estar Lotado Já Mas BR Eu não vi Ninguém Não Dá pra pegar Quem já tem Xbox Ones Infelizmente Não Cara Teria que Comprar Outro Console Que é um bundle Lançado Depois Sacanagem Poderiam dar Mesmo A skin Pra quem Já Já tem Um console Mas 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 Que aí Lucrar Né Oh Fuck Por que Que eu não escuto Os caras Velho Que eu não escuto F*** Ai meu Deus Flodador Treta nervosa ali Use me, that game Ah, f*** Perdi Perdi de vista Perdi ele de vista mesmo Fiz tanta hora ali pra carregar minhas armas Que eu perdi o cara Ai Peguei alguém aqui Não tem nada Foi-se Bom De boa Pelo menos Pelo menos Tô com a vida full ainda Ó, não sabia que tinha um baú em cima daquele carro Sempre que eu passo aqui Tipo Nunca prestei atenção nisso Eita E agora que eu vi, hein Tô com pouco recurso Os malucos tinham nada não Tava só o pó Passar aqui antes Tranquilamente Depois eu vou ali em cima Ô meu Deus Show, show Valeu aí galera Que tá Que tá explicando O pessoal que tá chegando agora Como eu consegui a skin Ajuda Pax Ajuda Pax Vocês não fazem ideia De quanto Olha, gostaria muito De uma sniperzinha Tô precisando Pegar aquele baú ali agora Será que a snap vem aqui? Aí seria bom, hein Aí eu boto fé Vai ver um rifle de caça Quer ver? Coloca no pró Pra construir Ah, já tá Profissional da construção Eu sempre uso Um vez sniper mesmo? Ah, aí sim, hein Aí sim Nossa, mas eu vou ter que largar Um shieldão e um shieldinho Isso não é nada bom Mas também não posso Posso largar a P90, né Mas Não sei Não sei mesmo Acho que eu vou Não Fica sem shieldinho por enquanto A próxima pessoa vai ter Confia, confia Confia na calma Nossa, mais shieldão É, acho que aí já Nossa Achei que ia cair agora Aí não dá mesmo Voltar ali pra pegar o shieldão Deixar dois shieldão pra trás Aí é desperdício Vou ter que jogar agora Ué ui Ué ui Ai, me caçou muito Me deixa emocionado Assim não Nossa Vai ter que ser isso mesmo Será que esse shieldão aqui É o que ele pegou ali? Que eu tinha deixado pra trás? Eu me emocionei brabo Não, ele pegou Nossa, RPG me salvou, hein Calma aí Calma aí, galera Eu vi que teve uma donation Acabei perdendo Mas já vejo Já vejo Calma aí Eita Construiu só agora isso aqui Desculpa aí, galera Eu perdi Deixa eu tirar o molde do ratão aqui Pra alguns segundos Nossa, outro shieldão Bravo Eu quero ver Lógico, eu quero ver Cortiné Gamer Super chat aí De dois tembres Ruê, ruê Aí sim Cortiné Gamer Tamo junto, cara Valeu mesmo Valeu mesmo Por apoiar aí o canal, cara Tamo junto demais, cachorro Já bora espalhar, galera Segue Cortiné Mito dos mitos Mito dos mitos Apoi no canal aí Bravo, bravo Tamo junto mesmo É que eu tô com o loadout Nossa, esqueci Tô com o loadout muito esquisito Porque eu decidi levar esse shieldão aqui Aí tá fugindo Tá fugindo Grabo F*** No scoping Nossa, tava descarregado Mentira Tá safe também pra ajudar Ele vazou Nossa Deixa esses caras aí, velho Deixa nada Ai, caraca Tá tenso, velho Não tô muito legal Não tô muito legal não Larguei a RPG, né Que mula que eu fui Arriscar Lutar de longe Off Muito mula Muito mula, muito mula Meu Deus Ah, que droga, velho Por que que eu não acertei sniper? Eu teria finalizado ele Por que que não deu tempo de usar Não tem o kit full Nossa É, ferrou tudo Eu também tinha tomado aquele cara antes lá Por tacar a carga descarregada Complicou mais ainda Complicou mais ainda Tô errando tudo, velho Tudo, tudo, tudo Resumidamente, galera Já expliquei antes certinho É comprando Xbox novo É o novo bundle em parceria com Com Fortnite A Microsoft Esse novo pacote aí Você ganha A skin exclusiva Tenso, tenso Ó o maluco aqui, bravo Ah, tô ruim de eu tenho Ah, Nuri Joros, tu, Culpão tá ajudando com você Eu joguei com ele antes A live anterior aí era Culpão Agora eu tô desenvolvendo aqui no Xbox Com a skin nova Ele não pôde, ele não pôde continuar Essa skin é lendária, Gustavo Macedo É sim, Gustavo Lendária Não vi Eu acho que a picareta é roxa E o Glider também Quase certeza Show Como pega a skin exclusiva do PS4 Marcos Paulo Também comprando o pack do PS4 Pro Do Royale Bomber lá Parceria com Fortnite É um pack exclusivo Que você ganha em código Coloca lá na loja Seja na Pass Store Ou Na Nintendo Shopping Ou até mesmo aqui na Microsoft Store, né Espero que você já falou os nomes corretos Eu acho que é isso Você ativa o código Coloca na sua conta e libera É easy Easy, easy Eduardo Bueno É on Exatamente Tá certo o título, né Não escrevi errado Ah, não, tá certo Jonas Coloca uma capa branca nela Vai ficar bom É uma dozeira É verdade, Matheus Vou tentar depois Acabei nem testando As mochilas Porque eu fiquei meio Brabo Meio pistola De não ter vindo mochila Com ela Esquisito Sendo que As outras tem, né Como eu tava falando antes A skin que me mandou homem Que aí a própria Critérium tem Por que que essa aqui não teria? Era pra ter, velho Acho que tá bugado Era pra ter a mochila Muito, muito esquisito mesmo Então Pelo menos pra mim não liberou Depois eu vou ver aí Se Se é bug Ou se é assim mesmo Show Ah, nossa Tô cansado já Dessa Dessa M4 com mira Gosto não Dá um M4 decente aí Jogo Faça o meu favor Caio aqui agora Nos containers Se eu consigo Um lotezinho top Já saí Bastante bagagem também Porque Nas outras Eu sofri no início Pra conseguir algo bom Esse agora Dá uma ajuda Será que consigo Soltar aqui? Uh Nossa Deu Nossa Deu Parece que eu não esperava Ô louco Curti né Gamer novamente Chupada tridimensional Aí Aí não Cachorro Family Friendly Pô Family Friendly Mas de qualquer maneira Tamo junto Cara Valeu Pela donation Meu Deus do céu Trauzão Trauzão Caraca Pampo Levou dois anos Pra Pra empunhar Que eu achei que Tinha uma pessoa Aqui dentro Bravo Brabo Bom Esse lootzinho aqui Inicial Já dá pra dar uma Preta braba Vamos pra cima Dos malucos aí Caçar uma galerinha E partiu Não acredito Que eu morri Pra aquele cara ali antes Tava easy Tava easy Pra destruir Aquela partida E aí Eu dou aquele Molinho Extraordinário De dar a cara Pro maluco Com a mira Incrível Eu não sei É só eu Que tenho a mira Tão ruim Eu não consigo Acertar os tiros Tudo na cara De longe Toda hora Que eu luto Com alguém Tipo Cara a cara Eu posso Estar full shield A pessoa também A gente pode Estar com a mesma arma Eu vou perder 100% das vezes Porque eu não consigo Eu não consigo Ter essa precisão Que os caras tem Pra Com AR De longe Não faz sentido Vem Com sniper Até vai Mas Até prefiro Quando tá de longe Só sniper Nem tento não Porque eu sei lá Os caras tem Uma Uma precisão Incrível Ali Ali Antes Eu tava com pouca vida Então Fez sentido Eu ter perdido Eu tava sem M4 Também Tava com a Com a P90 Fiz tudo errado Quis levar o shieldão E acabei largando Minha M4 Larguei depois Da mesma escarca Eu tinha pego do cara Tenso O maluco Tava me caçando De uma forma Tá louco Mas tá bom Partida passada Vamos esquecer Vamos esquecer Agora vai Confia Confia Que agora vai O que é isso aqui M4 Ou sniper Nossa Ah M4 azul Não vou de De rajada ainda Tô me saindo melhor Até Vamos mexer Nisso não Vamos de SMG Cinza mesmo Porque eu não tô muito bom Com a precisada dupla Aqui do controle No mouse e teclado Até vai Mas Aqui Não tenho uma boa precisão Com ela Show Show Mas no geral Galera A skin é bem Bem top Finalmente Tô acertando Mentira Pegou Não pegou Não pegou não Olha isso Precisão Mas não Constrói 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 What O que é isso? Não, não, não Acabou Acabou Vai descer pra quebrar tudo Ah, que merda Triste Triste, eu não tô muito legal não Nossa, o maluco desceu pra quebrar a base, velho Que sujo Triste, triste Ah, é a mochila, né? Deixa eu ver se tem uma mochila interessante aqui Aí, cancela, cancela Ah, não vai dar Não vai dar Não deu tempo não Ai, que droga, queria colocar a mochila aí Que o Matheus tinha recomendado antes Ah, Guilherme Alves Vem V-Bucks com a skin Vem sim, Guilherme 2.000 V-Bucks Danilo 25 Vende aqui no Brasil Não, Danilo Só na América do Norte E na Europa, por enquanto Maratara, o Mano é Zé Bazuquinha Sim E tinha muita bala, por sinal, hein? Eu achei que finalmente tinha acabado a munição dele Eu fui pra cima Achei errado Otário Esses memes Achei errado, otário E tomei no Kokoro Na verdade, o maluco foi esperto Ele jogou a bazuca na parede E deu dano em mim que tava do outro lado Não esperava por isso, não Era a última coisa que eu poderia fazer Porque acabou com o recurso Na batalha de construção ali Se ele tivesse tentado me ganhar Teria conseguido acertar ele Mas ele decidiu pular pra... Ixi, onde eu vou? Ah, mas Deus Ele decidiu pular pra quebrar tudo Tenso Isso demais Mas ainda confio Bora, pai Bora, pai Tô tendo um azar Vem grava, meu Deus Show Será que tá aqui nos cachorro louco aqui Ou nem É, acho que agora não Pode ser satanásado do Enem, né? Não se sabe Tá esperto aqui Ô louco Viram vir São de primeira já Já vou usar Pra garantir A galerinha que tá perguntando sobre a skin Tem o pessoal aí nos comentários me ajudando E tá explicando resumidamente Mas falando novamente Não que eu me importe ficar repetindo, galera Mas é melhor se vocês verem os comentários aí Pra eu não acabar me emocionando aqui Resumidamente Eu comprei o O Xbox One S Com meu amigo lá da Espanha Me ajudou demais A mesma coisa que eu faço com todas as skins Eu tenho Todas as skins exclusivas até agora Do PS4 Do Nintendo Do... Do... Da Samsung Tenho todas E tudo foi com a ajuda desse meu amigo aí da Espanha Que as coisas saem lá primeiro, né? Se fosse aqui no Brasil Sem chance Sem chance Infelizmente Então o pessoal que tiver oportunidade Tiver familiares ou amigos lá Consegue já comprar o bundle lá do Fortnite Com um preço muito melhor que é aqui no Brasil, né? Quando lançar Quando lançar aqui no Brasil vai ser um absurdo também Vai demorar alguns anos pra chegar aqui Mas... Pelo menos eu tô com as skin antes, né? Já dá pra eu ir aproveitando Trazendo conteúdo aí pra vocês, top Show, a safe... Tá até perto Não tá tão perto, mas também tá tão longe Tá na medida Só que eu não posso... Fazer muita hora aqui, não Vou pegar tudo que der aqui na agility E vazar Será que essa é a win? Não sei, hein? Não sei Só vamos Só vamos que eu acredito Essa win tem que sair hoje ainda Isso aqui domingo É um dia Tenso pra jogar, né? Galera estralando a gameplay Só os pro play agravos Não fica aí, moscano Só tô falando que eu furou Acontece Acontece com os melhores Mas também Todas as vezes que eu borrei até agora Foi muito azar, velho Muito azar Eu fiz umas burradas também Mas... Grande parte foi azar Quero é que eu tenho que achar um rifle de caça Quando eu tô com um rifle de caça Eu me sinto bem mais à vontade Para rushar A melhor arma do jogo Voltar aqui depois Pra pegar isso E aí eu uso o salto A fenda, né? Fico chamando esse negócio de salto Não sei porquê É mó mula Valeu aí mesmo, galera Que tá explicando aí Pra galerinha que tá chegando agora Sobre a skin Que eu já devo ter falado Umas mil vezes também Que é live, né? Não sei se... Acho que eu não ativei hoje O negócio de voltar Aí não dá pra galera Ficar voltando a live Pra escutar Tivei esquecendo Mas valeu mesmo A galera que tá ajudando aí Futuri Games Tá falando Maratão também DB abordado Hoje não é seu dia de sorte, Jonas Pior, pior, hein, cara Tá tenso Até agora Só azar É, o loot aqui também Tá muito de respeito não, hein É Meu gosto Acho que desse pack aqui Eu gostei muito mais da picareta Essa picareta é incrível, velho Muito braba Mas eu na próxima partida Eu vou me lembrar, galera De trocar a skin ali E ver uma mochila que combina Com ela Talvez Talvez tenha uma top Vamos ver Vamos ver Show Ali Eu acho que não sei Eu passaram aqui Será Será Melhor é mais Pra perto da Vai ser pra garantir Passaram aqui já Só passaram não Só não tinha baú ali Pra Pra Melhorar nosso loot aqui então Né Bem Merda E agora Que é um local fácil Pra galera Ruxar, né Pode usar o Negócio Eu sempre esqueço Um negócio Dessa Runa, né Não é runa Ah, o Logo do saco flutuou Não sei se tem o nome específico Mas é fácil Eles usarem ali A parada E vim pra cá Não posso ficar muito Perdido Aqui não Ué Quebraram aqui O Container What the fuck Essa eu não entendi Bom Mas quem vai usar a runa agora Vai ser eu Vamos estudar ali dentro Show Vamos pegar o Chudão Então Brabo E vazar Vazar daqui Espero que ninguém atire Um pouco agora Né Quase Um pouco Um pouco Um pouco Não Não vieram E fontes Também Tá zoando Tá de Traquinagem Meu Deus Não vieram Aquilo que Parece É Eu fui Cair logo na casa Que não tem baú Legal A sorte Tá como Hoje No Styles O Styles Só deu Um É Nem vou mais pegar recursos Não Já tô brabo Focar em Ver tudo aqui em fontes Nossa Tá muito longe Tá muito longe Tem que ser rápido Aqui Meu Deus Meu Deus Os povos What the fuck Porquê São Aqui Embaixo Tem Ah A gente A gente A gente Tem que achar o Refreio de caça Preciso do Refreio de caça Pra agora É Mas aí Pezinha Já fico feliz O loot Ficar Top Tática É melhor Ah Eu não gosto Eu prefiro A pump Aqui Vieram Só nessa casa Aqui mesmo Eu sei Que ela Que a tática É mais rápida E tal Só que O dano dela É bem menor Eu prefiro Já combate Com a SMG Bom Vou vazar Senão eu vou Tomar da safe Que eu acho Que eu já vou Querendo ou não Mas 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 Eu tenho Kit full Então Tá mais tranquilo E nessa partida Aqui eu não encontrei Ninguém Até agora Tô só Correndo E correndo Aqui E não acho Uma alma viva Bravo Mais um Chudão Boa impressão Até rimou Gostei Estão Com o Ah Todo mundo Castanque loja Eric Helena Ah é Cara Vai torna Que horas Desenhor Loja atualizou Vou ver, assim que eu termino essa partida que eu vejo. Mas não deve ter saído nada, né? Porque ontem veio os espantalhos. Então é difícil. Difícil ter ido algo novo hoje. Só se for na loja da... Da direita, né? Meio uma dança, alguma coisa. Mas eu... Acho que não. Uma dança até pode ser. Ou uma skin das antigas que eu não tenho. Será? Construção brava aqui. Tem gente ou já é Elvis Presley? Pois, pois, se dessa pra melhor. Tem alguém aqui? Bom, tem que dar uma volta aqui em tudo. Pra não passar na água. Mais 9 pessoas vivas só. Chegamos no top 10 easy. Sem matar ninguém. Assim que eu gosto. De respeito. Rolou umas batalhas bravas da emoção aqui. Só os triângulos. Nervoso. Os double ramp floor wall aqui pra destruir. O louco. E uma... Uma scar silenciada aqui dando sopa. Que já é minha. Se o maluco deixou uma dessa pra trás. Tá brabo mesmo. Sniperzitas. Caraca. O maluco deixou um... Lute muito brabo pra trás. Bom, vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar vim com isso aqui. Olha que dá boa. Que a minha pump é verde ainda. Meu Deus. Urso. Tem que colar, tem que colar. Tem que colar. Tem que colar. CQ. Tá zoa. Ai... Nossa. Se eu tomasse dano ia ficar pistola. O maluco carregou. Fazer isso o que? Não tem o que fazer, não. Só que eu preciso de mais recurso agora. A gente gastou 2 milhões de mil. O maluco carregou. Olha ele ali. Ah, deixa esse cara pra lá, velho. Foi pegar o droga e eu já tava de olho, já. Tá, vou ter que ir pra cima dele, sim. Não tem saída. Só preciso de mais madeira. Não desai. Será que é ele mesmo? Será que é o ursinho? Blue? Ele veio pra essa direção. Será que ele deu meia volta pra pegar o drop? Tô achando, tô achando que é ele mesmo. Ai, ai. Ou será que não? Eis a questão, faça suas apostas. Tem o urso ali naquela caixa? Ou nem? Não, não desaipa não. Puts, velho. Vazou de novo. Era o urso mesmo. Tem uma base brava aqui. Deixa eu verificar se é... Se tem rato. Tem uma base brava aqui. Tem uma base brava aqui. Ai, ai Tenso Tem que colar Se tá com essa duas aqui, tem que colar no cara É a única maneira Deixa eu quebrar aqui a trepa Pra eu acabar não me emocionando Show O urso tá Nossa Opa, aqui é uma boa posição Olha o urso lá Agora que você morre, urso Ai, ele construiu Tem alguém ali no lago flodando ele Vou deixar o cara do lago vivo Não Não, parece que o cara do lago é breve Eita, não pegou Eu tenho visão do urso daqui Só o do lago Ah, não vai dar não Vou gastar tudo e não vou Eu vou conseguir ainda Bom Azar Azar Nossa Não Meu Deus Não trava agora Vamos lá Melhor segurar aqui por enquanto Que tem esse cara só e o urso O urso vai chegar aí logo mais Melhor segurar, velho Se fosse rifo de caça, eu tentava O urso vai me sniper se eu ficar parado Opa, não foi o urso que sobreveveu Aleluia, aleluia, aleluia Que eu ganhei, não acredito Não acredito Que deu certo Deus meu Não era o urso, velho Era o espantalho Que tava lá na água Que eu deixei ele viver, porque eu achei que ele era um no bom O maluco me flodou até a morte aqui Você tá louco, velho Cai exatamente em cima dele Eu sabia que se eu atirasse eu não ia matar ele numa só A minha última alternativa era trap Caracoles Caracoles Nossa senhora Ô louco, ganhei uma Calamidade Roupa verde e água Ah, o que que é isso? Ah, olha só que bravo Gostei, gostei Agora já fica direto ela? Deixa eu ver Eita porra Sim, sim Bravo, bravo Gostei Ai meu Deus do céu Que emoção Que emoção Nice, nice Mostra a loja Ah é galera, vamos ver Opa, peraí que veio coisa Solta o som DJ Caraca, bravo Gostei, gostei Gostei Comprei já, comprei já Na loucura Ó Top, top Deixa eu colocar o A pose do Do T aqui Cadê? Ah, aqui ó Gostei, gostei Brabíssimo, brabíssimo Nice Ai vamos ver uma mochila aqui Combina com ela Que o pessoal tava falando Era essa aqui ó Que o pessoal tava falando Nenhum Nem Olha A asa fica legal Ah, esse aqui fica legal também Porque é verde, né Combina Não tanto Apesar de ser verde Não combina Olha A mochila dela A mochila dela tinha que ser essa Só que Prateada Tinha que ser Mas não veio Não tem, né Olha Esse aqui ficou brabo, hein Esse aqui combinou bastante Acho que eu vou usar esse Deixa eu ver se tem mais Não Bacana Bacana, ó Fica bem bacana Combina com A perna dela que é preta, né Os detalhes Mais Mais escuros É Eita, o que é isso? Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui What? Eita Bugou, velho Agora tem um bicho em todos Ou será que é assim mesmo? Eles adicionaram isso? Agora o bicho fica na nossa mochila? Que da hora, velho Gostei, hein Gostei Olha só Bravo, brabo Vou usar esse bicho aí De certeza Ó Ai Ah, com o gus não funciona São só com São com poucos, né É Parece que é só com as capas Que funciona, ó Pô, agora deu vontade De usar a capa, hein É Só com as capas Que o bicho fica Não Sumiu Ah Tava bugado, velho O que eu fiz pra bugar? Bom, não sei Não sei Mas Tava top E eu E eu Ah Pô, fiquei todo emocionado A toa, né Ah, né Vamos usar então Ah Cadê Que eu tinha falado Que tinha ficado top Esse aqui, né Esse aqui Depois eu troco pra asa Se não ficar tão da hora assim Ah, é um bug É verdade E azul Fiquei todo emocionado, velho Achei que tinha adicionado Que dava pra usar com as capas Pô Tá bom, tá bom Será que a gente ganha mais uma? Vamos ver Vamos ver Eu espero Victor Rodrigues Victor Rodrigues Você não lê Eu tento, cara Só não consigo ler Durante a treta ali Eu tento ler na Aqui na Nos momentos mais calmos Na partida E na pausa A dança A dança A dança Eu quero Ó Olha Que brabo Gostei, gostei Aí sim Eu boto fé Bom Bom, bom, bom Vou colocar o bacana Pra cair agora Acho que eu vou cair Em fontes Antes não tinha cair Ninguém lá, né Parece que o pessoal Tá gostando de fontes Sei lá Eu por quê Então vamos Ah, Lucas Popula A dança é top Mas a música não Não gostou, Lucas? É Até que poderia ser Uma eletrônica Mais braba Assim Mas eu achei Que combinou Até Não é aqueles DJ Brabo mesmo Mas é uma musiquinha Contagiante Vamos ver Como ganhar A skin Democlash Comprando o Xbox Se quiser Explicação mais detalhada A level Tá gravada depois Eu expliquei Várias vezes já Nossa Nossa Eu caí Com uma velha Todos Todos Os que eu olhei Já tava Eu não quis Competir com ninguém Poderia, né Mas Não quis Bom Pelo menos Tá top Aqui Vou na cautela Na cautela Acho que eu vou Desse aqui primeiro Porque esse aqui Foi bem mula Ele foi o que caiu Mais atrasado Do Enem Esse aqui pode ser O pior aqui Da cidade Então eu já vou Aproveitar É o que eu acho Posso Tá errado Posso bater de frente Com o ninja Agora Quer dizer O ninja não Mas eles entenderam Eles entenderam Vamos cachorro Já engatilhou Já engatilhou A pump Brava Ele não veio aqui Deixa eu quebrar aqui Porque eu vou acabar me salvando Ai meu Deus Errei Só eu que tenho A mira ruim Só eu que tenho a mira ruim Tem que ser ratão As vezes Não sei como Mas deu certo Não me perguntem como O malu tá com muita vida Já Tive 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 Tá tudo descarregado Jurava que alguém tava atirando desse lado De jurar Bom, mas deixa eu Restabelecer aqui que não foi muito fácil não Eu tô muito ruim de mira Onde é que tá Esse cachorro Bom Vou caçar ele agora não Deixa eu... Ah, mas não tem loot mais também Tem nada, tem nada Shield, cara Tinha shield ali? Que eu deixei pra trás? Serinho, serinho? Não pode ser Não pode ser que eu dê esse molinho brabo Deixa eu voltar aqui até pra conferir Valeu aí GBZ Nem vi, cara Olha só o shieldinho aqui Fui seguido, fui seguido Usar no... Ao ar livre mesmo Pro player Tem que ser, né? Só acha mesmo Não tinha visto esse shieldinho Tanto que eu até deixei a munição de 12 pra trás Eu tava precisando também Emoçanei, emocanei Bom, o maluco que tava atirando ali de cima Vazou Não está mais pra essas redondezas não Então Eu vou caçar mais coisitas Para mim Agora não pode mais ADD Pode ser, Lucas Me adiciona aí Só hoje que Tô jogando solo Ontem eu fiz live com os inscritos Eu vou fazer com mais frequência Assim Jogando com vocês Pode já me adicionar E deixar Ready Para o dia Mas me adiciona Me adiciona no Epic Games Que é mais fácil No Xbox Eu não sei porque Eu não tô conseguindo Receber convite Eu não sei se eu não tô conseguindo receber Ou se eu não encontro os convites Na última vez que eu tive que fazer Pelo Xbox A live com os inscritos Eu tive que adicionar Todo mundo manualmente Foi bem brabo Oh louco Escada editada Desculpa, desculpa Esse aí é É Season 1 mesmo O que? O que? O que? O que? Que mira! F***! Quase que eu morri pro Season 1, né agora? Ai, valeu! Falou! Eu quero voltar lá pra pegar a bandagem Fica atirando aí mesmo, achando que tem alguém E eu sei que eu deixei muita coisa pra trás Tô ligado já Tô ligado, tô ligado Sai! Me vê não Deixa eu dar uma volta aqui Ai, eu chamo o cara, né? Ai, tinha que ser numa só mesmo Dios mio Cê tem bandagem, né cachorro? Me ajuda aí Ah, que tifu! Maravilha Não chega um terceiro, vai Serinho, serinho Não chega um terceiro agora Pra pedir nada Deixa eu vir aqui na rampa editada do cara Usa Triângulo como Como Rampa Tem que ser outro school pra fazer isso Só o pessoal das antigas mesmo que faz Pegar pump verde Pegar isso aqui Pump azul, né? Meu Deus! Tô doido Tem SMG 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 Bravo, bravo Ok Sobrevivemos Não sei como Mas sobrevivemos O cara tinha a desempuxadora também Mas eu vou levar o O kit full mesmo Acho que vai ser útil Ai, ai Loucura Tô doido, tô doido mesmo Galera Explicando novamente Pra pegar e esquecer e comprar o Xbox novo Resumidamente Eu já expliquei muitas vezes Pessoal ai que Que puder Continuar Ajudando ai Falando pro pessoal que tá chegando agora com pega É assim Você compra o Xbox novo A versão do Do Fortnite Lançou na América do Norte E na Europa Por enquanto Meu amigo da Spera me ajudou a comprar Bom Não sei porque eu voltei pra cá Sendo que eu já tinha luteado tudo Dei molinho, dei molinho Fiquei emocionado Valeu galera que tá explicando ai Qualcomm Vouing Fiquei vacuum Meu Deus Não sei como que eu tô dando essas balas Mas que continue assim Que continue assim Que eu esteja pegando o jeito finalmente Fechidinho eu vou levar Aí eu boto fé, pô 90 brava Gostei, gostei Agora sim Achei que o maluco tinha construído lá antes Porque tinha me visto, mas ele, tipo Deu mole, ele não fechou do lado Ele tava tretando com aquele outro maluco que veio depois Aí deu molinho mesmo Aí show Biel Game, Microsoft é um lixo mesmo Por que Biel? Tipo, acabei não pegando o seu comentário antes Não entendi Tipo, isso não é da Microsoft não Todas as plataformas lançou uma skin exclusiva Playstation lançou A Samsung lançou A Nintendo A última agora foi a Microsoft A última agora foi a Microsoft Country Balls Mano, eu comprei o Xbox há um ano Ainda dá? Infelizmente não, cara É um console novo Tipo, não é uma versão diferente Tipo, é o mesmo Xbox One X X não S Meu Deus, eu sempre confundo É o S Só que ele vem com O bundle do Do Fortnite A parceria da Epic Games Com a Microsoft Tava levando tempo já Achei que não ia ter Achei que ela tava com parceria Exclusiva com a Sony Por ter feito lá o do PS4 Power 1 Primeiro Vamos do escopo Ele vai ficar esperto Vamos do escopo Caraca Tadinho Nossa Eu dei mole Brabo Que parado Aê, pô Nossa, mas eu perdi minha vida toda Fui Subestimei o cara Achei engraçado demais O O O No Scope Vamos pegar ali Na agility Será que dá? Ai, meu Deus Vou tomar muito Não vou? Tô vendo Mas eu preciso De um 50 aqui Alguma coisa Que tiver Nada Na dica de nada Ah, só isso Isso aqui já Do agrado Bom, por isso que é fogueira, né? Eu posso recuperar minha vida Só um shield Que foi pro espaço Mesmo Tenso Bom, chegando ali na safe Eu já uso a fogueira Pra garantir Parar de brincar Um pouco aqui Porque Quase que eu tomei Na jabiraca Agora Bom, isso teria maçã, né? Ter que gastar fogueira Pra 10 de vida É triste Vai cá Ai, não tô sentindo Ai, não tô sentindo Cadê? O que? Tch Meu Deus Foi da base Daquela base Lá longe Ah, não Oh... O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Ai, estou lagando. É, não estou muito legal não. Estou bem emocionado. Muito mesmo. O maluco me caçou em um nível, velho. O que é isso? 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 Simbom! Oluhum! A música! Cadê a música? Aí! Bravo, bravo! Ai, caralho. Que emoção das brava, hein? Gostei, gostei, gostei. Ah, eu gostei da música sim, galera Olha que música top Bravo, hein Bravo, bravo Gostei, pô Mas enfim, galera Enfim, vamos bater duas horinhas Aqui já, essa foi a saideira De respeito, assim que eu gosto Terminar ganhando, finalmente, finalmente Acho que agora eu tô melhorando Eu tô falando desde o início, preciso de um rifle de caça Preciso de um rifle de caça Só preciso me garantir com o rifle de caça, velho As outras armas eu só erro tudo Rifle de caça eu não sei o que tem nele Eu, sei lá, me inspiro E até os no scope sai É mais fácil Mil vezes mais fácil acertar um tiro de shotgun Do que um no scope de sniper E eu acerto o no scope Vai entender, vai entender É muita emoção Mas enfim, galera Vamos bater aqui Quase duas horinhas Quase duas horinhas Eu vou partir agora aí pra Ler os comentários de vocês Vou tentar Dar preferência aí pras perguntas Primeiro Depois eu mando salves Show, galera Matheus do Rio Jonas vai ter skin do scope super feminino Sim, Matheus Quem sabendo Brabo, hein Acho que vai ser da hora Acho que vai ser da hora Infelizmente Triste pras pessoas que já tem, né Eu tenho O caveirão e tudo mais Eu não fico tão triste Porque Tipo É uma skin É uma skin da loja Então A gente já meio que sabia Que ela ia voltar Não é uma skin de Parte de batalha A gente sabe que é realmente exclusiva Da temporada Mas meio que perde aquele sentido, né De tipo Nossa Batemos de frente com o caveirão Deve ser um cara brabo mesmo Daqui a pouco já era Mas ainda vai ter a Renegade Vai ter os outros Que a gente vai Se emocionar ainda O triste que é uma menos, né Que nem era com a Cavaleira Rubra Todo mundo que tinha Cavaleira Rubra Eu nunca bati de frente Com uma Cavaleira Rubra Mais ou menos Sempre era um tryhard pesado Pra destruir mesmo E vai ser a mesma coisa com o caveirão Certeza, certeza Certeza Marinés Quanto vai ter a live com os inscritos Eu tô tentando fazer Uma vez por semana, Marinés Uma vez por semana, pelo menos Caio Luna Qual skin tá na loja? Ah, vou deixar aqui na loja pra vocês Fica aí De Buenas, de Buenas Tá o espantalho ainda O conjunto do espantalho Voltou a skin do tryhard A mina aqui, ó Comando A verdadeira skin dos tryhard Tá aí, ó Pra quem curte Bravo, bravo Mas acho que Deve vir skin nova Só na terça Eu acho Eu acho Amorão Francisco É muito top, Jonas A música é a melhor dança Também gostei, Mariel O pessoal tava falando aí Que a dança era da hora Mas a música era tosca Escutando ali de novo Eu gostei Eu gostei Quantas wins solo Então, galera Eu uso duas contas Vocês podem ver A soma das minhas duas contas Pesquisando Vutuner Ou Zeturer São as minhas duas contas Eu vou ainda Em novembro agora Que vai vir a função De mesclar as contas Que eu vou Colocar as duas num só Eu acho que aí Vai passar das mil Eu diria Ah, Robert Santos Oh, Robert Santos Super chat aqui De um termo Aí sim, Robert Tamo junto demais, cara Valeu mesmo, cachorro Valeu mesmo Aí sim, eu boto fé Tamo junto, cachorro Tamo junto Valeu mesmo Ah, João Gabriel O boto design vai voltar Nossa, adoraria, João Eu amo esse modo Eu amo muito Se voltar Vocês vão me ver de novo Jogando esse modo Todo dia, sem descanso Como foi das últimas duas Ou Acho que duas vezes Porque na anterior Eu não tava fazendo Live com tanta frequência Mas as últimas duas vezes Que esse modo veio Eu fiz live Até cansado Porque eu amo O modo da Sniper Gosto muito mesmo Ah, Gamescom Jonas Vai ter mais uma live? Infelizmente não, cara Eu vou terminar por aqui Hoje Mas amanhã tem Tem, com certeza MarcoXD Como pega ela? Comprando o Xbox Versão do Fortnite Cara Só saiu na América do Norte E na Europa por enquanto Um amigo da Espanha Me ajudou Comprou lá Ele já me passou o código O console E a outra história Vai levar um tempinho Ah, vai ter live Mãe sim, Gustavo Ah, pode ser qualquer Xbox One É grátis Não, Jaqueline É um console exclusivo E tem que comprar um Xbox novo Xbox One S Ou ver a dança de novo Achei ela top Lucas Beleza Eu gostei também Achei bem braba Olha só Mariel Francisco Jona Essa última parte Você jogou melhor que o Ninja Meu Deus Mariel Nunca Nunca Quer dizer Talvez um dia Vai que Sei lá Aconteça um milagre Mas estamos melhorando Eu acho Estamos no caminho Arthur e Bijão Você assistiu o filme do Venom? Ainda não, cara Estou querendo Estou querendo Sem spoilers Por favor Gabriel Aguiar Você é muito top Valeu, Gabriel Vocês que são Foi o época Que vocês estão me dando Fico muito feliz mesmo Super Games BR Mostra suas skins Eu já mostrei Em várias lives, galera Deixa eu passar rápido Aqui Para vocês verem Se quiserem ver Alguma específica Específica Vocês pausam As mais antigas Não estão aqui não Estão na minha outra conta Eu vou Eu vou Eu vou Mesclar elas Com essa nova função Que vai vir aí Na Em novembro Aí eu vou colocar O Caveirão A Renegade Todas as mais Brava aqui mesmo Mas Aqui Essa conta aqui É a minha principal Onde eu compro As skins Que saem A maior parte Lá tem as mais antigas Só Bravo Show Mas acho que é isso, galera Bateu duas horas aqui Então Vou partir aí Para a metraladora De salves E vamos que vamos Terminar aqui Já que eu já estou Cansadaço Salve então Para o Ó, Pedon Chegou aí agora Aí, Pedon Tem Pertinho BR Fugal Coach YouTube Davi Braga Matheus Milgrau Vitinho Place Igor Oliveira Lucas Paula Victor DL O que é que está Com o cadeado? São As skins do PS4 Que eu estou no Xbox Aí elas bloqueiam Oliveira Kit Micael Moreira Celso Juninho Felipe Lucas De Gabriel Arthur Ipor Ninão Super Games BR João Vitor Gabriel Mauriel Oliveira Vitinho JP Igor Paris DL Luisa Animation Ozeias Micael Felipe Flock Elite 50 Josi Ninão Felipe Kauan Elbert Will Paris Eu falei também Tezena área Juninho Lucas Paula João Vitor 15 João Gabriel Ai passou muito rápido Petemar Acho que é isso Luiz Henrique O Elbert Admilson Ninão Gustavo André João e Rafa JP Soccer Gustavo Macedo Célio Júnior Luana Maia Tim Betinho João e Rafa Gustavo Admilson Luana Kevin Canal Dudu Balandro Marinés Lupe Lupe Zin Acho que é isso Desculpa se eu falei errado Cara Games BRX Diogo DG Cesar Ninja BR Bruno 009 Eu Miro Ribeiro Gustavo Ferreira Gustavo Santos Juninho Bruno Esquimbo Neandro 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 Kaique Sobre Skate Karol Marataral Igor Oliveira Kauê Kauê Show Show Matheus Vigal Jansen Que é melhor Messi ou CR7 Acho que o CR7 Vou arriscar Não quero lançar uma treta Não Mas acho que o Ronaldo É brabo mesmo Porque apoiar a Argentina É um pouco triste Aí também não Claro que o maluco Joga pra caramba Mas vamos O Portugal Por mais que o Portugal Tenha roubado Nosso ouro É melhor que a Argentina Tô zoando Amo Portugal Quero muito visitar Pessoa desconhecida Salve Sub zero Show galera Já tá repetindo Gustavo Marinés Beleza então galera Vou vazar aqui Então Tamo junto Tamo junto demais Valeu mesmo Salve especial A galera que Fez a donation Hoje O Cortini O Petim CFM E o Robert Santos Só a galerinha brava Tamo junto demais Tamo junto mesmo Mas enfim Vou indo nessa Uma Boa noite aí pra vocês E até amanhã Valeu galera Fui